Hoje você chora Mas chegou até aqui Só Deus sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Enquanto você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias ou quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acaba o vento Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e alegra seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle aqui neste lugar Enquanto você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias ou quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e a carne e o vento Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e alegra seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle aqui neste lugar Sinta a glória dEle, dê glórias a Ele A glória é dEle, quem te guarda é dEle O poder é dEle, quem te abençoa é dEle Quem faz tudo é dEle, Ele aqui está Sinta a glória dEle, dê glórias a dEle A glória é dEle, quem te guarda é dEle O poder é dEle, quem te abençoa é dEle Quem faz tudo é Ele, Ele aqui está Ele aqui está Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Enquanto você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeia só quebrando Enquanto você clama, Ele vem trazendo O bálsamo que saia e acalme o vento Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e alegra seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle aqui neste lugar Enquanto você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeia só quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que saia e acalme o vento Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e alegra seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle aqui neste lugar Sinta a glória dEle, devolhosa a Ele A glória é dEle, quem te guarda é dEle O poder é dEle, quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele e Ele aqui está Sinta a glória dEle, tem glória a Ele A glória é dEle, quem te guarda é Ele O poder é dEle, quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele e Ele aqui está Ele aqui está Ele aqui está Ele aqui está